Olá, tudo bem com você? Mais um Ciência News e hoje com o tema Criação dos planetas? Mega colisão em ponto distante do universo pode ser uma hipótese? Bom, você deve estar se perguntando, existe algo em comum talvez até com o Big Bang que é uma explosão, que é uma colisão também entre partículas, enfim, que deu a origem do universo e das galáxias? Pode ter algum fundamento sim, não é isso que eu estou embasando nesse momento porém, de acordo com os estudos feitos a partir de imagens e teorias testadas em computador com altas tecnologias que foram realmente colocadas em prática para isso a NASA e junto de outros estudiosos e astrônomos chegaram à conclusão que houve realmente um impacto, uma colisão entre planetas e isso poderia ter dado origem a um novo planeta com alto índice de ferro o planeta Kepler-107c tem 70% de ferro no seu núcleo e há algumas evidências ou até mesmo previsões de que pode ter sido uma colisão desse planeta com algum outro dejeto ou objeto no universo distante há alguns anos-luz da Terra e com isso houve um desprendimento das suas partículas, das rochas desse planeta fazendo com que um novo planeta seja originado a partir disso inclusive, para lembrar, há 4.5 bilhões de anos atrás houve uma colisão muito similar a essa, só que um pouco mais próximo da Terra onde foi dada a origem da Lua que hoje nos agracia todas as noites no céu, de onde quer que nós estejamos Zoe Lenhardt, pesquisadora da Universidade de Bristol, na Inglaterra e coautora do estudo, fala que foram feitos diversos testes no computador várias simulações para testar essas teorias e que foram também avaliados de que esses planetas estavam em volta de 60 km por segundo no momento da colisão inclusive, esse estudo foi publicado na revista Nature Astronomy e Lenhardt explica algo extraordinário no qual mostra o quão o universo é perfeito que no momento dessa colisão, ao invés desses objetos e dejetos e restos rochosos dessas planetas ficarem, vamos dizer assim, à deriva no planeta e no universo uma estrela-mãe que estava distante no momento dessa colisão começou a sugar essas massas gasosas e num processo chamado de acreção e acreção nada mais é do que aumento da massa por aglomeração ou seja, esses restos dejetos rochosos dos planetas foram sugados e ao longo desse processo na estrela-mãe foi começando a se formar um novo planeta de uma forma que ainda não há explicações tão detalhadas a respeito mas isso de alguma forma já nos clareia tanto do poder que o universo tem e da perfeição que segue o fluxo nesses eventos tão importantes para a nossa evolução da humanidade e evolução moral Bom, e qual é o impacto disso na nossa vida? Bom, como eu já falei anteriormente e falo novamente quanto mais a ciência evoluir nesses assuntos do universo com testes de teorias que envolvam de fato criações de planetas pesquisas de matérias não conhecidas na Terra, em outros planetas mais vamos evoluir moralmente afinal, quanto mais expandimos a nossa mente, a nossa consciência entendendo que somos de alguma forma limitados ao conhecimento que temos no planeta só que existe um universo de possibilidades, de conhecimentos que ainda não conhecemos e que se vir a conhecer, poderemos assim evoluir muito mas evoluímos moralmente porque aí saímos do ego de achar que já sabemos tudo que temos poder sobre tudo e temos conhecimento sobre tudo e nos abrimos de forma humilde para o novo para desvendar cada vez mais as belezas e os mistérios do bom sentido do universo que nos revelam ainda mais possibilidades de nos desenvolver como humano de forma moral, de forma tecnológica, na ciência, na biologia até mesmo com essa questão de viver mais da longevidade e por aí vai então se você gostou desse vídeo dá um like aqui, dá um curtir marque as pessoas que você acredita que podem ser impactadas positivamente com essa notícia para que possam expandir cada vez mais os conhecimentos no âmbito da ciência compartilhe para que mais pessoas saibam desse assunto e siga nos próximos vídeos gratidão e até a próxima e aí a e 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 Tchau, tchau.